Seis meses atrás, eu me hospitalizei para fazer uma cirurgia razoavelmente corriqueira. Não tive sorte, tive uma hemorragia brutal e fiquei entre a vida e a morte dez dias. E achei que ia morrer. Uma triste madrugada, uma dolorosa madrugada, eu não conseguia dormir, eu peguei meu iPad e vi um e-mail. Eu leio um e-mail de um amigo que mora em Nova York, dizendo, Juca, seja um dos primeiros brasileiros a saber. Eis aqui a primeira página do New York Times e do Wall Street Journal. Era a Operação FIFA, do FBI. Eu simplesmente fechei o iPad e pensei comigo. Tudo o que eu tinha que escrever a esse respeito, eu já escrevi. Eu não tenho nada que fazer. Eu apenas tenho que amanhã assistir o freje que vai estar espalhado pelo mundo inteiro. Eu vou dormir. E foi a primeira noite que eu dormi seis horas, direto. Não vi entrar o café da manhã. E vocês sabem que o hospital, as pessoas vão ter a menor cerimônia, abrir porta, fechar a porta. Eu não vi. Fui acordado por volta das oito e meia da manhã por uma médica, que eu até hoje acho que é uma figura angelical, passando a mão na minha testa e dizia assim para mim, Acorda, seu Juca. Acorda, seu Juca. O Marim foi preso. A minha reação foi a seguinte. Se eu tivesse morrido anteontem, como poderia, o meu velório teria sido absolutamente uma ironia. Os meus amigos diriam, puxa vida, mas não podia ter esperado quarenta e oito horas. Porque ele, pelo menos, podia ter visto isso. Nós estamos vendo isso. E é por isso que eu sou otimista que nós vamos ter um novo momento no futebol mundial em que essa paixão mundial possa ser, de alguma maneira, recolocada nos termos em que ela se dava anos atrás. E é por isso que nós vamos ter um novo momento no futebol mundial.